Pode ouvir. Pode podcast. Do Papai Joel com Adri Santos. Fala galera, fala papai. O podcast desta quinta é pra gente conversar sobre Copa América. Os duelos das quartas de final foram definidos e chegou a hora de você analisar os confrontos. Mas papai, diz pra gente se você tá gostando do que você tá vendo da seleção até aqui. Não. Eu tô achando que essa Copa América começou já se desmoralizando com pedidos de jogadores brasileiros e seu treinador não quererem participar por causa da pandemia. Segundo, tem os problemas dos gramados. Não houve uma preparação. Os gramados são horrorosos. Tanto o Maracanã como o Lamarachal Hermes, aonde eles estão jogando. A coisa não tá legal. O gramado tá um pouquinho desgastado. As seleções, da maneira geral, aliás, as seleções só aqui na América do Sul, na Europa também, elas não tão com aquele punch. Você não sente uma seleção com uma supremacia muito grande. As coisas são muito equilibradas. Com isso, os jogos não tão sendo jogos bons, que jogos bonitos. E tem mais. Ou você acaba com essa palhaçada, essa palhaçada. Eu vi um jogo Brasil e Colômbia. O que os caras fizeram pra parar de um jogo, criando falta, essa porra toda. Pô, não dá mais pra aturar isso, cara. Tem que ter mais rigor, cara. Mais rigor. O cara encosta, o cara vira a rola, vira a cambalhota, dá salto pro lado e cai morto no chão. Aí levanta. Os jogadores entrando tudo um por cima do outro, entrando na canela. Aquela chuteira dói pra cacete, cara. Aquelas travas de alumínio, elas doem muito. Pô, os caras não vão pra disputar bola, cara. Pô, então isso prejudica o espetáculo e prejudica o tempo de jogo. Ou os órgãos competentes tomam uma posição, ou senão o futebol vai ficar chato, vai ficar desgastante. E como as seleções não estão muito bem, a falta de craques. Uruguai e Argentina estão muito mal na competição. Chile, enfim, todos estão mal. Pode acontecer uma surpresa aí no meio, que jogo mata-mata, tudo pode acontecer. Só isso. Então vamos lá, vamos aos jogos, papai. Vamos aos jogos. Pois Brasil e Chile, o encontro dos dois últimos campeões da Copa América. E aí, papai? Eu acho que o Brasil é supremo. Jogo no Brasil, se eles são várias vezes campeão do mundo, o Chile também não tá com essa bala toda na agulha. Aqui no Brasil vai dar Brasil. Acabou. Vai dar Brasil. E se não der, vai ser uma vergonha. Tem que dar Brasil. Acabou. Ponto. Ponto. Não é obrigação. Existe uma supremacia. Mas como o futebol é surpresa absoluta e mata-mata. O cara bota um gol e vai lá pra trás. A gente começa a distribuir pancada pra cacete. Mas supremacia hoje é do Brasil. E o Brasil, se houver um jogo normal e natural, sem palhaçada, sem uma arbitragem boa e o futebol elegante, o Brasil ganha. Porque é melhor do que o Chile. Vamos ao próximo, papai. Peru e Paraguai. Meu Deus do céu, produção. Que jogo feio dessas quartas, hein? Será que o Peru, papai, já vai em Itaí, consegue chegar até a final que nem na última edição? Como é que o Peru faz, papai? O que vai dar Peru e Paraguai, papai? Normalmente daria Paraguai. Mas Paraguai, como tudo é falsificado. Eu acho que até a seleção tá falsificada. Mas como ele fica pertinho da gente, e muitos jogadores paraguaios jogam aqui no Brasil, os jogadores do Paraguai, eu acho que tem melhor qualidade do que os peruanos. Mas vamos deixar esse mais no ar. Se tiver que apostar um, eu vou apostar no Paraguai. Tá certo. Uruguai e Colômbia. Você acha que o trio Cavani, Soares e Arrascaeta está conseguindo colocar medo nas defesas, papai? O Cavani já tá velhinho, né? Com Arrascaeta e o jogador também já velhinho, já deu passado, né? Eu não gosto muito desse jogador, não, cara. Ele é parecido com um filme que tinha o bom e o mal e o feio. Ele era o feio, ele matava todo mundo. Mas ele criou um... Tarzan, Tarzan. Eu não sei, não, cara. Eu não gosto muito desse jogador, não. Mas claro que o Uruguai tem história. Tem história dentro do futebol mundial. E nós temos uma firma com eles. Nós temos uma firma com eles. Uma firma com eles, nós temos. Ele não é muito parceiro da gente, não. Ele fica ali pertinho, lá no sul. E se acha... O Uruguai tem uma coisa. É um país pequeno, mas que fazem bons jogadores. A escola deles é boa. E eles têm mania de chegar nessas competições. Uruguai e Colômbia aí, papai? Deve dar Uruguai. O time da Colômbia tá muito mal. E agora, papai... A Argentina de Messi contra o Equador. Será que os irmãos acabam com a seca de títulos que já vêm desde 1993? Messi, se jogar bola na Argentina, os irmãos e os paneleiros vão ganhar. Vamos ganhar. Os paneleiros, os irmãos. Falta o pacacete. Os irmãos. Dizem que é nossos irmãos e só quer meter Léo Paulo em Brasileiro. Eles são fogo, meu irmão. Eles são fogo. Eles são fogo. Eu não gostaria que chegasse, não, hein? Eu não gostaria, não. Mas vai dar a Argentina. Claro que vai dar a Argentina. Vai jogar com o Equador. O que você acha? Eu acho que os finalistas são os seguintes. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Pronto. Já decidi. Pode dar uma cebrinha aí no meio. Mas eu botei logo pra quebrar. Galera, quem concorda comigo, levanta a mão. Quem não concorda, pede pra ir embora que é melhor. Deixa aqui nos comentários se você concorda com o papai. Pode dar os comentários. Então, Brasil, Paraguai. A gente tá aqui pra arriscar e falar com os nossos conectados, pra eles arriscarem também, deixar os comentários com a gente, pra futuramente a gente ir debatendo sobre isso. Vamos errar muito, mas também vamos acertar muito. E tá definido. Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Agora, papai, estão me perguntando aqui bastante. Por que o jogo tá sendo no Newton Santos com aquele gramado horroroso, que é o que todo mundo tá escrevendo aqui? Responde aí pra gente. É porque o Maracanã, o Maracanã, tá muito ruim, cara. Ele tá muito ruim. Pior que o Newton Santos? Eu não sei, eu tenho que ir lá ver. Mas tá muito ruim. O Newton Santos tá com uma sobrecarga de jogos. Os campos brasileiros, a gente tinha que dar mais, com esse tempo que ainda fazemos, frio, essas gramas que nós plantamos daqui, ela não gosta muito de frio, de chuva, essas coisas todas. Apesar que não tenha chovido muito, mas quando chove, chove aquele torrencial. Então, a nossa grama é uma grama muito fina, é uma grama muito leve. Ali tem que ter uma grama trançada. A gente chama uma grama dupla, que uma entra por dentro do outro. Que tinha muito nos campos lá de Petrópolis, Terezópolis, Friburgo, que lá faz muito frio também, entendeu? Por isso que o campo lá de Volta Redonda é um campo que tem uma sobrevida maior. Os campos daqui do Rio são muito ruins, muito ralinhos. E posso falar a verdade? Não está existindo nenhuma manutenção. Antigamente, você tinha uma conservação muito maior, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, enfim. Mas agora eu não estou vendo isso, essa manutenção. Então, eles faziam o seguinte. Os campos que estavam ruins, tiravam aquele pedaço rir e já vinham com o grama pronto e plantavam, colocavam ali em cima. Então, eles se adaptavam muito rápido. Hoje, não. Está botando terra, está botando adubo, aquelas coisas todas. Por isso que os campos estão muito ruins. Está certo, papai. Obrigada. E se você achou que eu fosse esquecer, eu não vou esquecer, papai, porque eu vou ficar um mês, talvez um ano, dois anos, te parabenizando pelo prêmio que você recebeu no dia do aniversário do Maracanã, quando ele fez 71 anos, por ser o técnico mais vencedor dentro do Maracanã. Parabéns, papai. É uma história que quem gosta de futebol, quem gosta de história do futebol, tem que seguir. Tem que seguir que o Maes foi o jogador que mais teve jogos no Maracanã. Tem que seguir que o Paulo Senacaju, que eu não sabia, eu fui surpreendido, que ele foi campeão como jogador dos quatro clubes do Rio. Eu não tinha dúvida que ele tinha jogado no Vasco, e pior que jogou num time bom aberto no Vasco. Tem que saber que o Fred foi artilheiro. Então, são histórias que o torcedor, da maneira geral, quem gosta de futebol, tem que saber. E com essa, papai, está incluído. É que o papai Joel, que foram esses quatro aí os premiados, foi o técnico mais vencedor dentro do Maracanã. Com certeza. Parabéns, papai. Obrigado, galera. Obrigado mais uma vez. Todo dia vai ser parabéns como se fosse a primeira vez, tá bom, papai? Que pena que está acabando. Tendo vontade de parar. Está acabando não, papai. Mas de vez em quando a gente vai tocar no assunto. Não vai parar assim, não. Uma história é história. A gente tem que ficar lembrando, porque não adianta a gente marcar uma história só depois que não existir. Ah, vou fazer agora uma festa. Cadê o cara? O maior problema que você quer é fazer um busto. Fazer busto, não. Queremos a prancheta do papai no Maraca. Vamos fazer. Me prometeram isso, que o papai vai botar a mão no Maraca e vai levar a prancheta dele. Vamos esperar. E nós vamos cobrar aqui no canal. Já estamos cobrando. Já demos uma direta. Obrigado, conectados. Obrigado, papai. E amanhã tem o quê, papai? Friday, Friday, Friday. Fala, papai. Obrigado, galera. Obrigado, papai. 3, 2, 1, hein? Entusiasmo e vem com a gente. Vem com a gente.